Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou te ajudar a pensar em pontos que vão ser super importantes e decisivos pra você que tá aí pensando o que fazer da vida, o que curso escolher na faculdade, enfim, a gente vai pensar juntas pontos que são importantes não só pro seu futuro profissional, mas como pra sua vida inteira Bom, esse vídeo é pra você que tá perdida, não sabe qual faculdade você quer fazer ou você até sabe, mas tá insegura porque outras pessoas estão colocando coisa na sua cabeça ou até mesmo pra você que já fez faculdade, tá no mercado de trabalho, mas tá naquele momento de dar uma mudada aí de carreira, mudada de profissão, enfim, você tá precisando de um conselho, assim, de amiga, sabe? Mas não naquela que fica tentando colocar o que não deve na sua cabeça Então, antes de tudo, eu queria deixar claro que eu tenho quase 30 anos e já tem um bom tempo que eu me formei e já tenho uns 7 anos Eu vou falar aqui, então, é pela minha experiência pessoal e também pelo que eu aprendi e fui observando até hoje fui compreendendo ao longo desses anos e tendo passado pelo mercado de trabalho e tudo mais Primeiro eu queria compartilhar com vocês algumas conclusões que eu cheguei São 4 conclusões básicas, assim, antes da gente começar o passo a passo em si pra você pensar aí na sua carreira profissional O primeiro é que essa escolha pode ser ou não decisiva pra sua vida Porque, sim, pode ser que você decida fazer isso e aí daqui pra frente você vai só trabalhar com isso ou pode ser que não, pode ser que você mude de ideia no meio do caminho E tudo bem, não tem problema Então, o importante agora é a gente tentar entender qual caminho você quer seguir pra depois ver se é isso mesmo ou não Mas com as dicas que eu vou dar hoje você já vai conseguir ter uma noção melhor O segundo ponto não é sobre o que você vai estudar e sim sobre o que você gosta de fazer também na prática, não só na teoria Se você ainda não teve experiência trabalhando no que você pretende fazer você pode tentar trocar com alguém que já seja da área fazer um dia de experimentação, quem sabe pra você ver na prática mesmo como a coisa funciona E aí que tá, você precisa curtir aquilo na prática também porque todos os dias você vai fazer aquela mesma coisa Então, não tem como você gostar só da teoria Terceiro ponto é que é importante você escolher aquilo que você ama Realmente eu sei que é clichê Mas é isso, se você amar você vai fazer com muito mais vontade, motivação Você vai poder se destacar naquilo Sim, ganhar dinheiro, por que não? Tem um exemplo muito legal pra dar que é de uma amiga minha Ela queria ser nutricionista E a irmã dela achava que ela tinha que fazer uma escolha mais tradicional, né? Assim, de uma profissão mais certa E aí ela acabou fazendo direito Ela até se formou na faculdade Mas não tinha nada a ver com ela E mais pra frente a nutrição virou uma tendência As pessoas estão procurando nutricionistas Hoje em dia é muito comum a gente ver acompanhamento de um nutricionista, né? E ela deixou de fazer isso lá atrás Porque achavam que não era uma profissão que dava dinheiro A gente vê como as coisas mudam também Conforme o tempo vai passando Então, se você tem uma visão de que aquilo vai ser legal pra você Mais pra frente, que aquilo pode ser uma tendência, inclusive Não ouça as pessoas que estão falando pra você sobre o momento atual Porque tudo muda o tempo todo A gente sabe disso, né? Uma outra coisa pra você levar em consideração É não cair naquela história de que o mercado tá saturado Existe espaço pra todo mundo Principalmente agora que as coisas estão cada vez mais nichadas Você pode sim estar numa profissão Onde tem milhões de pessoas fazendo aquilo Se você tiver um diferencial Então não se preocupa com isso Você vai se encontrar dentro dessa profissão E você vai conseguir se destacar dentro do seu nicho Tenho certeza que não é um ponto pra se preocupar Essa questão do mercado saturado Bom, agora vamos ao passo a passo Se você quiser pegar uma caneta aí Pra começar a colocar as ideias no papel Eu vou fazer algumas perguntas aqui Primeiro umas perguntas bem práticas relacionadas à sua experiência E depois a gente vai entrar numa coisa mais reflexiva Pra que você possa identificar melhor qual o caminho certo pra você Nesse momento que você tá E também avaliando o seu futuro como pessoa, como seu profissional E avaliando também o seu passado Porque seu passado diz muito de quem você é hoje E de quem você quer ser no futuro Então a primeira pergunta que eu vou fazer é O que você gostava de fazer quando era criança? O que você adorava fazer, adorava brincar? No meu caso, por exemplo, eu adorava ler livros Eu adorava escrever no diário Desenhar, desconecer na revista De montar a lojinha no meu quarto com as minhas roupas De brincar que eu era apresentadora de televisão A segunda pergunta O que você gostava de fazer quando você era adolescente? Não mais criança Porque às vezes a gente muda nosso gosto na adolescência Então o que você gostava de fazer? E além disso, isso vai ser um complemento Pro que você gostava de fazer quando criança Muitas vezes, por exemplo, eu gostava de brincar de escolinha Quando eu era adolescente eu já não brincava mais de escolinha Eu brincava tipo de cursinho Eu tentava fazer umas provas assim Para corrigir, era um outro tipo de brincadeira Mas que tinha a ver com a brincadeira de criança Também gostava muito de mexer no computador Na época eu tinha MySpace, tinha o Fotolog, tinha o Orkut Tinha várias coisas aí que já mostravam um interesse bem grande Para essa parte de informática na época Que agora a gente vê até como produção de conteúdo digital Mas que na época não era reconhecido assim E eu adorava fazer upload de foto Eu pagava o Fotolog para poder postar mais fotos por dia Isso sempre fez parte de mim Desde essa época de adolescente E foi isso que me fez fazer um curso técnico de informática Com habilitação e comunicação social Que foi me guiando até onde eu estou hoje E vamos para a terceira pergunta O que você nunca gostou de fazer? Porque eu, por exemplo, nunca gostei muito de esporte, sabe? Tipo, aula de educação física, essas coisas Não era comigo Também não gostava de ambientes de competitividade Eu sempre gostei de ganhar por mérito No que eu era boa sozinha, individual Sem precisar depender de outras pessoas, sabe? Tipo, isso nunca fez parte do meu universo Eu não consegui entender muito bem Não me desenvolvi nesse aspecto Então hoje eu gosto de fazer as coisas sozinha Eu gosto de trabalhar sozinha É lógico que a gente precisa de outras pessoas, né? Para fazer a troca E isso é muito legal, ajudar pessoas Mas eu gosto de saber que eu não estou dependendo necessariamente de ninguém, sabe? Se eu estiver sozinha, sem ninguém Eu consigo fazer o meu trabalho, chegar lá Quarta pergunta é O que você gosta de estudar? Na minha época de escola, eu gostava muito de história, geografia e português Tipo, português era uma matéria que ninguém gostava Mas como eu aprendi a ler muito cedo Eu gostava de ler, escrevia super bem E eu sabia, tipo, todos os erros de português e tal Uma coisa que quase ninguém ligava Hoje em dia liga ainda menos Eu sempre fui muito certinha Como você gosta de estudar? Porque, assim, tem muita gente que é mais visual Tem gente que é mais auditiva E isso vai te guiar também na faculdade Tipo, eu gosto muito de fazer resumo Não importa se a aula é online Ou se é uma aula ao vivo Ou uma palestra Eu vou estar sempre com o caderninho anotando Principalmente pontos principais Para fazer um resuminho e estudar depois Eu não gosto de não ter como escrever Porque eu não consigo memorizar tudo A minha memória não é muito boa Então eu preciso escrever Aqui um tempo eu posso pegar esse material A reler E, enfim, vai estar tudo ali Todo o material certinho Eu gosto de ter esse controle De poder pegar nesse material depois, sabe? Então isso é muito importante para mim Mas pode ser que para você não seja Além disso, eu gosto que os meus resumos Sejam muito bonitos Muito bem organizados Eu sempre fui muito visual Então eu gosto de marcar De ter a cor para cada matéria E isso já foi mostrando um pouco O meu interesse pelo design Foi o curso que eu escolhi fazer na faculdade E aí está mais um motivo Para vocês entenderem Por que esse exercício faz sentido Mais uma pergunta importante é Qual o ambiente que você mais se sente confortável É dentro de uma escritória É dentro de casa É ao ar livre Isso também vai definir muita coisa Porque, por exemplo Se você decide trabalhar em um laboratório Você vai saber que vai ser a sua segunda casa É importante você saber muito bem O tipo de local que você gosta de estar E que você consegue ficar por muito tempo Porque às vezes a gente tem que trabalhar por muitas horas E aquilo acaba sendo muito cansativo Então se você gostar do ambiente, menos mal E outras perguntas que você pode se fazer são Se você prefere lidar com pessoas Ou então ficar sozinha no seu dia a dia Como que foi a trajetória dos seus pais no mercado de trabalho Se você teve alguma experiência anterior No caso de você já ser formado E como que foi aquela experiência para você Se você gosta mais da teoria ou da prática Isso também vai ajudar muito Você entender se você, por exemplo Prefere ser uma professora Que vai ensinar mais a parte teórica Ou se você gosta mais da prática E botar a mão na massa também Agora vamos para as perguntas mais reflexivas A primeira delas é O que você faria se você não tivesse que ganhar dinheiro com o trabalho Assim, se o dinheiro já fosse certo E você tivesse que escolher uma coisa que você gostasse Para viver fazendo Como se fosse um trabalho voluntário Sabe? A segunda pergunta eu acho muito importante Acho que cada vez mais as pessoas estão se fazendo ela Que é olhar para dentro Tentar entender lá dentro de você Como que você pode ajudar as pessoas Assim, não precisa ser ajudar a sociedade como um todo Como que você pode ajudar as pessoas à sua volta Família, os seus amigos Ou a sua comunidade Tipo, uma coisa que você gosta de fazer de verdade Do fundo do seu coração Que você gosta de ajudar Que as pessoas também falem para você Que você é boa naquilo E que te pedem ajuda sobre aquilo Também é muito importante Vai anotando isso E lá na frente isso vai ser um diferencial bem grande Inclusive eu estou passando por um período Que eu estou tendo que resgatar isso Terceiro O que que te motiva a acordar cedo todos os dias O que que você gosta de fazer Por exemplo, num sábado Que você não tem aula Não tem que estudar Não tem que fazer nada Você acorda e faz o que Que seja agradável para você De repente ficar no computador Ou fazer uma receita Uma outra coisa é para você se perguntar Se você mudaria de cidade Por conta da sua escolha Então, por exemplo Se você mora numa cidade pequena Você mudaria de cidade Para trabalhar numa multinacional Ou alguma coisa do tipo Isso também vai fazer diferença na sua escolha Outra pergunta O que que é o sucesso para você? Porque o sucesso é muito relativo O sucesso para mim Não é a mesma coisa que o seu sucesso Então, como você se vê Tendo sucesso? De repente você vai ser uma mulher Que vai viajar pelo mundo De repente vai ser você em casa Cuidando da casa Dos seus filhos, da família Ou de repente vai ser você Morando de frente para a praia E tendo também uma vida mais tranquila A definição de sucesso é bem relativa Anota aí o que que é sucesso para você Outra coisa para levar em consideração Quais são suas metas e objetivos É curto, médio e longo prazo Vamos colocar aqui O curto prazo são 2 anos Médio prazo 5 anos E longo prazo 10 anos Porque vai conseguir projetar assim Mais à frente Um pouco como você se vê Por exemplo Se você tem alguma coisa já na cabeça Em relação ao que você vai fazer Como que você estaria em relação A essa sua escolha Daqui a 2 anos 5 anos e 10 anos Se você não tem uma carreira na cabeça Ainda não conseguiu definir o que você quer Anota mesmo assim Como você se vê Durante esses períodos Independente da profissão Que você tenha seguido Bom, acho que é isso por enquanto Eu acho que já vai Clarear bem a mente de vocês Fazendo essa análise interna E externa também Porque você pode pedir ajuda Para outras pessoas próximas de você Que vão poder te responder Bastante coisa daí também Mas o principal é você fazer Consigo mesmo esse exercício E assim Falando por experiência própria Minhas conclusões foram que Eu já sabia Desde criança Pré-adolescente Mais ou menos Daria certo Que não daria certo Para mim Então por exemplo Eu sei que Poxa Eu vivi sempre Brincando sozinho Filha única Dentro de casa Então Provavelmente não daria certo Trabalhando Num ambiente com muita gente Multinacional Num ambiente enorme Com milhares de pessoas Tipo Realmente isso não faz sentido Para mim Eu não estou acostumada com isso Então Fica muito desconfortável Sabe Eu prefiro estar Num ambiente mais tranquilo Mais intimista Mais sozinha Onde eu consiga me destacar E assim A minha própria experiência No mercado de trabalho Também me comprovou isso Então Eu fiquei dois anos Trabalhando assim Em escritório Em agência Em empresa E depois saí Para trabalhar de casa Porque não ia dar certo Outra coisa que eu falei Já também É que ambientes competitivos Não me trazem prazer Então É um outro motivo Para eu ter um trabalho Mais sozinha mesmo Contar apenas Com a ajuda De pessoas Que vão complementar O meu trabalho E não necessariamente Que eu tenha que Competir Sabe Que eu tenho que Bater de frente E tudo mais Então é isso gente Hoje eu trabalho De casa Às vezes vou Para algum café E viajar também É uma das minhas paixões Então eu posso super Trabalhar viajando E essa vida E essa vida de hoje Como nômade digital Me permite isso Então eu estou muito Muito grata Por chegar onde Eu cheguei agora E eu queria Que vocês sentissem Essa mesma gratidão Que eu tenho hoje Quando vocês escolherem O caminho de vocês E conseguirem Olhar pra trás E verem que tudo Faz sentido Sabe Desde quando você Era pequenininha Até quando Sua adolescência Tudo que você fez Foi imaginando Foi se realizando Mesmo que Durante aquele período Algumas coisas Tenham sido fora De controle Por sua parte Eles tenham ajudado A você entender Que realmente Não era aquilo Que você queria Que você precisava No final das contas Você vê que Valeu a pena Ter passado por aquilo Mas que não é uma coisa Que você quer Continuar vivendo Para o seu futuro Então é isso Hoje eu adoro Ajudar outras mulheres A seguirem Suas vocações E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês assistam Os outros vídeos Da playlist Do Diário do Empreendedor Aqui no canal Acompanhem aqui Ativem o sininho De notificação Qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu respondo Beijocas E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo